Tem dias que um dia acorda estranho e a angústia bate, contenta dói, dá vontade de chorar. Alcalá, insista, saiba, são dias pra lutar. Alcalá, insista, saiba, são dias pra lutar. Alcalá, insista, saiba, são dias pra lutar. Mas se eu vencei a batéria, mentira que eu te farim. Eu já sabia que teria dias que tudo se afrontar e a alegria ao relávido. Ah, mas eu te ouvi uma notícia voltou ao mar e a luta por umgilal. Eu tô te dando, eu tô te dando, eu sei mulher eu sou, do lado eu não sou, eu tô te dando Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e o resto é detalhe, eu estou aqui Aí eu aos pouquinhos, mas você vai te enganar, o que eu pensei hoje em sua terra pra ganhar Ai, que sabor que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah, que sabor que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo Ah, que outro corpo de batalha, que eu sou a reina, agora pode me convidar Eu tô te dando, eu tô te dando, eu sei o meu, tô a corpão, eu tô guiando, tô te volando O resto é detalhe, eu estou a cantar Aí eu aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, o que eu pensei hoje em suas erras pra ganhar Pai, que sabor que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas, pai, que sabor que eu tenho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas, vai pro corpo de batalha, que eu sou a reina, agora pode me convidar Eu vou me convidar